No mundo de One Piece existem inúmeros tipos de Akuma no Mi, mas a maioria deles só é considerado fraco ou só pode ser considerado assim porque o seu usuário é fraco. Mas o poder em si tem um potencial absurdo para ser facilmente um poder de Supernova, Shichibukai e até Comandante de Yonkou. São sobre esses poderes que nós vamos conversar nesse vídeo aqui e se você ficou curioso, segue comigo e acompanha esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas, no vídeo de hoje nós vamos ver alguns personagens e poderes que o Oda meio que cagou. São poderes que são bem abelões e poderiam tornar esses personagens uns Shichibukais bem fortes, uns Supernovas bem fortes ou até Comandante de Yonkou bem fortes. Mas como o Oda pegou esses poderes e deu para esses personagens que ele não trabalharia, esses poderes acabaram sendo esquecidos também, mesmo sendo abelões. Antes desse vídeo começar eu queria saber se você já assistiu o último vídeo do canal. Se ainda não tiver assistido, calma, assista esse vídeo até o final que lá eu te relembro. Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. O primeiro poder dessa lista é a Bukibukinomi a fruta da arma, onde o usuário pode se metamorfosear parcial ou completamente em qualquer tipo de arma que vão desde armas brancas a armas de fogo. E aí, o céu é o limite, a imaginação do usuário é que vai determinar em que tipo de arma e de que maneira ele vai utilizá-la. O usuário pode transformar o seu torso em qualquer tipo de arma ou canhão, seus dedos podem se tornar dedos de pistola, ela pode se tornar ou ele pode se tornar uma bomba e se explodir e atacar os seus inimigos. Qualquer tipo de arma, qualquer tipo de imaginação e pode ser até que combinação de armas podem ser utilizadas com esse poder. Mas o melhor de tudo é que qualquer dano resultante desse ataque ou dessa transformação não vai causar dano no usuário. Enquanto ele estiver metamorfoseado, qualquer tipo de dano resultante de um ataque ou de um choque entre ataques não vai causar dano nenhum no usuário. Ele pode até se explodir, que só precisa se reconstruir depois e vai estar de boa, não vai ter tomado dano nenhum. Esse poder é muito bom pra quem é um assassino, porque você pode escolher a maneira como quer matar os seus inimigos. E aí, esse poder aqui tem um potencial absurdo pra ser um poder ali que facilmente um super nova, bem qualificado teria, ou então sei lá, um Shichibukai, um comandante de Yonkou. Mas o Oda preferiu colocar ou dar esse poder pra Baby Five. E aí ela tem um complexo de inferioridade, de necessitar que outras pessoas precisem dela pelo seu passado triste. E por isso ela não se desenvolveu sendo só uma coadjuvante ali do bando do Doflamingo. Então se esse poder aí tivesse nas mãos de alguém que o Oda realmente fosse trabalhar ou que tivesse um potencial de crescimento no mundo de One Piece, eu tenho certeza que essa Akuma no Mi seria uma das mais apelonas, uma das mais fortes de todo o mundo de One Piece. A próxima é a Bukubuku no Mi, muito parecido com a Bukibuki no Mi dita anteriormente, mas essa aqui é a Akuma no Mi dos livros. Uma Akuma no Mi comida pelo mundo. Um poder que tem um potencial absurdo, mas que é utilizado só como biblioteca pra Big Mom. E o próprio Oda sabe e confirma isso, porque se a gente for lá no SBS de número 90, ele vai falar que esse poder tem um potencial absurdo pra ter um arco só seu. Mas como o Mondo é um personagem secundário ali frente a Big Mom e Katakuri, ele não teve como trabalhar esse poder. Mas se tivesse, o próprio Oda falou que teria um arco só pra ele. Mas o que esse poder faz? Ele basicamente dá ao seu usuário a capacidade de manusear livros, de controlar livros assim como ele quiser. E aí ele pode utilizar livros pra voar, pode utilizar livros pra fazer ilusões em outras pessoas, pensando que elas estão dentro de uma história de livros, quando na verdade elas não estão. Ou então ele pode prender pessoas realmente dentro de livros, tornando elas gravuras, gravuras que não podem sair do livro por vontade própria, e que não envelhecem mais, porque uma gravura dentro de um livro não envelhece. E aí a Big Mom tem uma biblioteca cheia de pessoas, ou de animais, ou de coisas, dentro desses livros que nunca envelhecem. Pra uma pessoa sair de dentro desses livros, ou alguém de fora entra e tira eles de lá utilizando um marcador especial, ou então queima os livros, e aí as pessoas vão conseguir sair de dentro deles, mas vão tomar um daninho por estarem queimadas. E aí nós temos que o Mondo é o bibliotecário particular da Big Mom. Ele foi feito, ou ele utiliza o seu poder basicamente pra isso, ou pra nada mais. Então nós temos aqui um poder tão apelão, ou tão absurdo, que muito provavelmente, se o Oda tivesse dado esse poder pra alguém que tem um potencial de crescimento absurdo, esse cara aí facilmente seria ali um Shichibukai, um Supernova, ou então um comandante de Yonkou dos mais fortes. Mas o Oda colocou ele pra um personagem secundário como o Mondo, que só agiu ali como um estrategista do bando da Big Mom, nada mais. Ele não foi pro frente de batalha pra lutar contra os inimigos. E quando foi, foi lá com o exército da Big Mom, mostrando ali pouco dos seus poderes. Além de que, ele pode ter inúmeros outros poderes que ainda não mostrou. Lembrem que o Oda disse, esse poder tem um potencial absurdo pra ter um arco só dele. Se você estiver gostando desse vídeo, não esquece de deixar aquele like, e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Se liga que todo esse vídeo aqui foi feito pelo computador, mas existe a possibilidade de fazê-lo pelo celular. Eu gravei um vídeo só ensinando como você pode fazer uma animação muito parecida com essa, apenas pelo celular. Eu vou deixar o link do vídeo aqui embaixo na descrição e no card aqui em cima. Mas você não precisa clicar nele agora. Assiste esse vídeo até o final, que lá eu te relembro mais uma vez. E aí, se você tiver interesse em aprender, você pode clicar no link e ir diretamente pra o vídeo. E aí você vai aprender como fazer. A próxima da lista é a Chokichokinomi, a fruta da tesoura. Onde Chokichokinomi é o som das tesouras cortando alguma coisa. Essa akumonomi é do tipo Paramécia e foi comida pelo Inazuma. E ela dá ao seu usuário a capacidade dele transformar partes do seu corpo em tesouras e cortar tudo aquilo que ele quiser como se fosse papel. Esse poder foi dito cortar qualquer coisa sólida ou superfície sólida. E aí ela vai tomar a tonalidade de um papel ou a textura de um papel. E o usuário pode cortar e moldá-lo da maneira como ele quiser, pra depois ele voltar às suas características normais e aí ajudá-lo em batalha. Ou ele pode utilizar isso em batalha contra os seus inimigos. O Inazuma conseguiu cortar ou fatiar ali várias partes do chão e moldou ele pra fazer uma parede pra evitar que o gás do Magellan chegasse até eles. Então esse poder aqui pode ser utilizado de diversas formas dependendo da inteligência do seu usuário. E tem um potencial absurdo, até porque não foi dito quais são os limites dessa akumonomi e não foi dito o que ela não pode cortar. E tem até uma disputa entre a akumonomi que corta tudo, que é a Chokichokinomi, e a akumonomi que defende tudo, ou defendeu todos os ataques direcionados a ela até hoje na história, que é a Baribari-nomi. Em uma disputa entre esses dois poderes, quem será que ganha? Eu já fiz até um vídeo comentando sobre isso e se você ainda não assistiu, eu vou deixar o link no card aqui em cima pra vocês. Então se a gente pegar essa fruta da tesoura e dar pra alguém, ou pra algum personagem que tem potencial de crescimento, muito provavelmente, essa seria uma das akumonomi mais apelonas ou mais bem desenvolvidas. Assim como é a Baribari-nomi, só que no lado defensivo, defendendo qualquer ataque que já foi direcionado a ela. Mas um potencial absurdo que foi desperdiçado foi a bom 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 no mi, fruta da bomba comida pelo Mr. Sim. O Oda deu esse poder pra um personagem que ele trabalhou em um arco em específico, e depois esse poder foi esquecido, porque ele não trabalhou mais esse personagem. Mas esse poder aqui é bastante apelão, porque o usuário pode transformar ou pode explodir qualquer parte do seu corpo, sem tomar dano nenhum. E quando eu falo qualquer parte, é qualquer parte mesmo, desde a unha do pé até o último fio de cabelo da cabeça. Qualquer parte do seu corpo, se ele quiser, vai explodir. E aí ele pode utilizar esse poder de diversas formas, explodir o seu braço, tirar a meleca do nariz e atirar nos seus inimigos, que também vai se tornar uma bomba. O ar que ele expira também é explosivo, e ele pode atacar os seus inimigos com esse ar, criando projéteis que são invisíveis. E o céu é o limite pra usuário dessa Akuma no Mi. Até um fio de cabelo dele pode se tornar explosivo se ele quiser. Mas, esse poder aí foi meio que deixado de lado, ou não foi trabalhado pelo Oda, porque deu pra um personagem teoricamente fraco, que acabou sendo derrotado de uma maneira bem fácil. Até porque, aparentemente, esse poder aqui tem uma fraqueza, e essa fraqueza é... O usuário só pode explodir qualquer parte do seu corpo se ele quiser. Não é que fica ativado a todo momento, até porque Zoro e Luffy já conseguiram tocá-lo sem serem explodidos. O próprio Zoro derrotou ele duas vezes, e nessas duas vezes ele não foi explodido mesmo tocando no corpo do usuário. Então é mais da vontade dele do que qualquer outra coisa, senão esse poder não vai ser ativado. Além disso, esse poder também dá imunidade a qualquer outra explosão, não criada pelo seu corpo. Ele também não vai sentir absolutamente nada. Então, Oda, se você pega esse poder e dá pra outra pessoa com potencial absurdo, eu imagino que esse poder aí seria extremamente roubado, extremamente roubado. Imagina só o usuário desse poder expirando o ar dentro do ouvido dos seus inimigos, e fazendo eles explodirem. Isso aí seria muito absurdo, muito apelão. Pra fechar, nós temos a Sab Sabinomia, a fruta da ferrugem comida pelo Shu. Esse cara aí é um capitão da marinha, e com esse poder ele tem a capacidade de enferrujar qualquer coisa que contenha metal em sua composição. E aí são armas, espadas, pessoas, tudo isso ou tudo que tiver metal em sua composição vai ser enferrujado. Mesmo que em pessoas essa ferrugem não seja instantânea, porque o corpo de uma pessoa é composto por vários elementos. Mas em espadas, aí em espadas é quase que instantâneo, porque a maior parte do elemento contido ali é ferro. Então esse poder aí é absurdo, é muito forte, e torna o seu usuário o predador natural de todos os espadachins. Mas o Oda foi dar esse poder pra um mero capitão da marinha. Ele quase não desenvolve os vice-almirantes, que estão a um passo, ou teoricamente um passo, atrás dos almirantes. Quem dirá um capitão da marinha. Então esse poder aí é bem apelão, mas foi utilizado só em um arco, e por poucos capítulos. E aí ele foi mostrado todo o seu potencial, mas o Oda acabou deixando ele de lado. Agora pega esse poder e dá pra alguém que realmente vai ser desenvolvido. Esse cara vai ser absurdamente forte, absurdamente apelão. Além de vários outros ataques ou poderes que não foram mostrados, porque o Oda não teve tempo e nem vai trabalhar esse personagem. Mas pega ele e bota pra lutar contra um Mr. Wan, por exemplo. Só pelo fato dele já ser um humano, ele já seria enferrujado. Mas seu corpo é formado totalmente por aço e tem ferro na maior parte da sua composição. Então ele seria enferrujado até virar pó quase que instantaneamente se ele lutasse contra o usuário dessa Akuma no Mi. Vê só o potencial disso aí. Mas além disso, ela tem algumas fraquezas, que no caso, ela só vai enferrujar aquilo que tem ferro em sua composição, se não tiver, ele vai ser atingido e pode ser derrotado também. Foi assim que o Usopp derrotou ele. Por mais que a sua bala de patinco tenha ali metal no seu exterior, depois que esse metal foi consumido, o interior que tem pólvora entrou em contato com o corpo desse usuário ou com o corpo do Shu e ele acabou sendo derrotado. Aposto que se o Oda quisesse realmente trabalhar com ela, o Shu ou qualquer outro personagem com esse poder teria potencial até pra se tornar ali um almirante. Essa é a minha aposta. E isso se o Oda realmente quisesse desenvolver esse poder. Rapidinho, interrompendo esse vídeo do futuro, depois que esse aqui já tinha sido gravado, pra dizer que a loja de figures do canal já foi criada. Nela você vai poder importar figures do exterior pra o Brasil com prete grátis. E são estátuas que nem aquelas ali, ó, que estão aparecendo no cenário do canal. Ou então que nem esse lufão aqui, ó. Estátuas mais ou menos desse tamanho, que você pode colocar em prateleiras pra decoração ou pra que você possa apreciar depois. Estátuas bonitinhas assim, ó, muito bem feitas. Você pode importar da lojinha do canal. E pras 10 primeiras pessoas que comprarem, tem um desconto de 10 reais. Você utiliza lá o Hope 10, vai estar tudo aqui embaixo na descrição, inclusive o link da loja. Tudo seguro. E cuidado com parcelamento, porque pode ter juros. Mas o frete é grátis e as figures são originais. São figures, como eu falei, iguais àquelas ali que estão no cenário. Bom, galera, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Esses foram os personagens e poderes que o Oda deixou de lado e não quis trabalhar. Se ele pelo menos quisesse trabalhar com esses poderes, esses personagens ou outros personagens com esses poderes se tornariam absurdamente fortes. Mas agora eu quero saber a opinião de vocês. Vocês concordam? Discordam? Quais outros poderes também se encaixariam nessa lista? Porque pode aparecer aí numa possível parte 2 desse vídeo aqui. Então já comenta aqui embaixo o que eu vou estar vendo e vou estar dando o coraçãozinho pra vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se sim, já me recompensa com aquele likezão. Se ainda não for inscrito e for novo aqui, já se inscreve e vem fazer parte dessa tripulação também. Tô deixando aqui na tela final dois vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui. Um abraço e valeu!